Meu nome é Luciana, eu também sou uma pediatra e assim, de certa forma, vendo o trabalho de vocês é como se eu estivesse junto com vocês, porque nem sempre a nossa vida pessoal e a família permite que a gente esteja aí. Desejo muita sorte, todas as minhas orações e vibrações, porque vocês fazem a diferença.